E que valeu eu me arrastar e me jogar sobre os seus pés? E que valeu tantas palavras que falei para o seu bem? E que valeu foi tudo em vão? Hoje você eu não tenho, por muitas vezes eu ouvi você dizer que eu era tudo E que nunca me deixava, eu era a razão do seu mundo E que na vida tinha medo, que houvesse despedida Mas você se foi, e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou Mas você se foi, e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou Por muitas vezes eu ouvi você dizer que eu era tudo E que nunca me deixava, eu era a razão do seu mundo E que na vida tinha medo, que houvesse despedida Mas você se foi, e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou Mas você se foi, e de você só a saudade ficou Mágoas, cicatrizes, no meu peito foi o que restou Mas você se foi, e de você só a saudade ficou